Por que a Lamborghini não tem interesse de entrar na Fórmula 1? É impossível você não conhecer a Lamborghini, é simplesmente uma das marcas mais conhecidas do mundo no que se refere a carros. Você certamente já conhece um ou dois carros deles, como por exemplo o Gallardo, é uma das mais sofisticadas do planeta. E conforme as grandes marcas vão entrando na categoria recentemente, a gente vai começando a sugerir outras para fazerem o mesmo. Eu pessoalmente, por exemplo, gostaria de ver a BMW de volta, mas sabemos que é bem difícil. E nessa linha eu observei que a Lamborghini está no Mundial de Endurance, o WEC, e vai disputar as 24 horas de Le Mans. Porém eu vou pesquisar sobre, descobri que eles não querem de jeito nenhum entrar na Fórmula 1. De novo, mas por que? É o que eu vou te contar hoje, bem-vindos a mais um vídeo do F1. E vou te contar o porquê que a Lamborghini simplesmente não quer entrar na Fórmula 1. Nem se pedirem de joelhos para ela. E esse vídeo está sendo feito graças a uma sugestão que vocês me mandaram na DM das outras redes sociais. Me perguntaram por que a Lamborghini não está na Fórmula 1. Vou colocar o pedido aqui na tela para que vocês vejam. E esse vídeo surgiu dessa ideia. E aí fica a ideia para você. Se tiver alguma sugestão, pode mandar para cá que eu vou avaliar com muito carinho. A Lamborghini, apesar de não ter um carro na Fórmula 1 agora e ter zero interesse de retornar, ela já esteve. Entre 1989 e 1993, a Lambo desenvolveu um programa de fornecimento de motores para as equipes. Como Lotus, Minardi, La Russie, Ligier e Modena. A ideia era começar com equipes medianas mesmo. Para ir crescendo no grid e quem sabe chegar nas equipes maiores. Como por exemplo a McLaren. Mas o plano naufragou de um modo que ela jamais imaginou. Problemas aqui e ali, os carros não eram tão rápidos, não se destacavam tanto. O motor teve lá seus problemas também. E ao final de 93, ela abortou os planos e saiu de vez da categoria. E aí eu aposto que você deve estar se perguntando como que a Lamborghini, uma empresa desse tamanho. Até mesmo nos anos 80 e 90. Resolveu entrar na Fórmula 1 apenas como uma fornecedora de motor. Por que ela não resolveu entrar como uma equipe logo de cara, já que estrutura ela tem pra isso? Na verdade ela entrou como uma equipe. Só que a equipe não tinha o nome dela. Foi quase que uma equipe de fachada. O medo de fracassar era tão grande que criaram uma equipe. Desenvolveram o carro, apoiaram o time. Mas na hora de registrar, colocaram o nome de Modena. O objetivo disso era um pouco simples. O motivo que eles tinham era não usar o próprio nome naquela equipe. A marca não queria se associar com um projeto inicial tão duvidoso. E até que isso fazia sentido. Porque imagina você aí em casa assistindo a Lamborghini. A grande Lamborghini competindo contra a Ferrari na mesma pista. Só que enquanto uma brigava pela pole position, a Lamborghini mal, mal conseguia se classificar pra corrida. Sim, esse tipo de coisa acontecia com a Modena. Às vezes ela tinha que disputar pré-classificação e por vezes até mesmo perdia. Então imagina você ver a Lamborghini tendo problemas pra se classificar pra disputar uma corrida. Porque ela era lenta demais. O glamour da Lamborghini iria por água abaixo depois dessa. Você aí compraria um carro da Lamborghini vendo a equipe sendo desclassificada numa pré-classificação? Eu não compraria. Eu jamais compraria um carro da Lamborghini se ela fizesse isso. O outro motivo também é que ainda não tem o dinheiro pra isso. Então imagina a Lamborghini não participar de uma corrida porque ela não era rápida o suficiente. Se fosse com o nome da Lambo, a coisa danificaria a imagem da empresa como um todo. No fim, a jogada foi esperta e segura. Sendo esse um dos motivos da Lambo não querer competir na Fórmula 1. O medo de danificar a imagem. Um exemplo que eu vou citar aqui agora é o Pini Renault, que tá na Fórmula 1 há muito tempo. E sendo sincero, depois de assistir uma corrida, eu olho torto pra todo o carro da Renault. É como se eu associasse a equipe de Fórmula 1 ao carro das ruas e não confiasse em nenhum deles. Mas no caso dos italianos é a mesma coisa. Eles não querem ter uma marca tão refinada associada a uma equipe que pode fracassar. Então com medo de não pontuarem num GP do Bahrein, por exemplo, eles nem tentam. Mas não é só esse motivo. Tem um outro. A tal da rivalidade entre Ferrari e Lamborghini ainda existe. Eles não querem entrar na Fórmula 1 pra ficar atrás da vermelhinha. É uma questão histórica, sabe? Eu li isso nas minhas pesquisas e eu achei justo comentar isso daqui porque é uma coisa que interfere além de, claro, do campo de negócios e no campo de desempenho. Porque a gente sabe que a Lamborghini, em teoria, ganhou muito mais força depois de que ela entrou numa competição contra a Ferrari. Uma competição pessoal entre os criadores. E se a Lamborghini entra na Fórmula 1 agora, ela já começa automaticamente atrás da Ferrari. Porque a Ferrari tem muito mais experiência, muito mais tempo na categoria. Independentemente do regulamento, a Ferrari já vai ter uma vantagem em relação a Lamborghini. E se tratando de todo esse histórico entre elas, é um dos fatores que podem influenciar um pouquinho ali. Mas não é o principal. Um dos principais eu vou contar a partir de agora também. Sem falar nos altos custos. Pra entrar, eles teriam que pagar uma taxa gigante. Além de gastar muito no desenvolvimento do carro e principalmente no de motores. Uma marca como a Lamborghini não poderia usar o motor Mercedes, Ferrari, Alpine. Não poderia. Ela tinha que usar o próprio motor. Estamos falando da Lamborghini. E pra encerrar esse assunto com chave de ouro, ela pertence ao grupo da Volkswagen. Que também tem outras marcas, como a Audi, por exemplo. Que já vai entrar na categoria em 2026. Acho que até um dos motivos da Porsche ter pulado fora é esse. Se uma marca do grupo Volkswagen já está lá, pra que ela vai arriscar colocando mais uma? No entanto, ironicamente ou não, a Lamborghini entrou no Mundial de Endurance com seu carro verde. Vai disputar as 24 horas de Le Mans também. Uma categoria de automobilismo. Mas que não necessariamente poderia gerar um dano à sua imagem. O interesse é outro. Já conto com o Stefan Wickelmann, presidente da companhia. As corridas de Endurance tem mais a ver com o que eles transferem de tecnologia para os carros de rua do que a Fórmula 1. Ou seja, por medo de falhar, receio de ficar atrás da Ferrari, não querer depositar uma grana violenta pra fazer isso. Porque a mamãe Volkswagen já está fazendo com a Audi. E ter mais interesse em desenvolver tecnologia via Wickelmann, a Lamborghini simplesmente não quer entrar na Fórmula 1. E a julgar pelo andar da carroça, talvez eles nunca vão. Até porque, tem lá muito sentido pra eles, a curto e a longo prazo. E sendo sincero pra vocês, essa é uma daquelas marcas que eu menos tenho interesse em ver na Fórmula 1. Não é uma coisa que combina. A BMW sim, a Mercedes sim, mas a Lamborghini não. Até não é que é estranho ver. Mas enfim, esse é o motivo dela não estar na Fórmula 1. Não que a gente sinta a falta da Lamborghini na Fórmula 1. A gente, às vezes, só sugere que uma marca como a Lamborghini esteja no meio das outras gigantes também na categoria. Como já tiveram a BMW, como temos a Ferrari, como temos a Mercedes. Mas como eu já falei pra vocês depois de tudo isso. Boa parte das marcas, volta e mede, desenvolvem traumas. E não querem repetir ou tentar fazer algo diferente, arriscado a repetir o mesmo resultado. Como aconteceu, por exemplo, com a Toyota, com a BMW e também com a Lamborghini, nesse caso, nos anos 90. No fim de tudo, é uma questão de negócios, uma questão de visão de empresa e de marketing. Bem como a maioria das coisas na Fórmula 1. Quero saber sua opinião. Você é uma pessoa que gostaria de ver Lamborghini na Fórmula 1 de volta? Comenta aqui embaixo o que é o seu desejo e qual é a sua visão sobre tudo isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva nesse canal e clica aqui no like pra ver mais vídeos aqui no F1. E eu te vejo no próximo vídeo falando de Fórmula 1.